Abre os olhos O teu calor Dentro da igreja aos pés do altar Esperando o Padre nos abençoar Vou te amar, vou te amar Vou te amar Vou te levar a algum lugar Talvez quem sabe assim O teu amor por me ceder Eu nunca vou te deixar Pra sempre vou te amar O teu amor me leva ao céu Louvar que a lua é de mel Mostrar para o mundo que eu te amo Abre os olhos E veja o que eu tenho pra te dar Homem é lindo Ver seu sorriso brilhar Ver você pra mim Pela vivência Sentir o teu calor Dentro da igreja aos pés do altar Esperando o Padre nos abençoar Vou te amar 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 Vou te levar A algum lugar Talvez quem sabe assim O teu amor por me ceder Eu nunca vou te deixar Eu nunca vou te deixar Já sempre vou te amar O teu amor me leva ao céu Provar que a lua é de mel Mostrar para o mundo que eu Te amo Eu nunca vou te deixar Eu nunca vou te deixar Eu nunca vou te deixar Já sempre vou te amar Eu sempre vou te amar O teu amor me leva ao céu Ao céu Provar que a lua é de mel Mostrar para o mundo que eu Te amo Eu nunca vou te deixar Já sempre vou te amar Eu nunca vou te amar O teu amor me leva ao céu Me leva ao céu